Vantagem, pouca e bobagem, Rafa Moto. Aqui na Rafa Moto é assim, você leva incríveis vantagens, não perca! CG 125 Fan KS por R$ 5.290, isso mesmo, por R$ 5.290 e CB300R por R$ 11.990. Sim, há 300 cilindradas por apenas R$ 11.990, mas corra porque são as últimas unidades. Quer levar vantagem? Então venha para a Rafa Moto, São João Del Rey e Barbacena. Rafa Moto